Sabe aquele bolo de fubá cremoso, bem gostosinho, que ele já sai do forno recheado? Vamos fazer ele. Bom, a gente vai começar colocando uma xícara. Essa xícara aqui, ela tem 240 ml. Uma xícara de fubá mimoso. Depois a gente vai colocar três colheres de farinha de trigo. E agora é bastante, gente. Se vocês não gostam de tanto açúcar assim, talvez a sua receita não dê certo hoje. Mas são duas xícaras, essa mesma xícara aqui de 240 ml de açúcar. Aí você pode usar o refinado, que você tem na sua casa. Depois a gente vai precisar colocar duas colheres de manteiga. Bastante, né? Também. E a gente vai precisar agora de três ovos. A gente vai precisar também de três ovos. Agora a gente vai colocar leite. Eu tô usando leite sem lactose, mas aí você vê qual que você quer usar. A gente vai colocar uma xícara. Duas xícaras. Três xícaras. A gente vai precisar dessa receita também, colocar cinquenta gramas de queijo ralado. Uma balancinha dessa aqui sempre ajuda a gente a fazer as nossas receitas bem certinha. Cinquenta gramas de queijo ralado. Então agora antes de você bater a sua misturinha, você vai lá, liga seu forno, unta a sua assadeirinha. E aí a gente vai bater, adicionar o pó químico, né? O fermento químico. E levar pro fogo, que já deve tá pré-aquecido há uns dez minutinhos. Beleza? Olha quem faz companhia pra mim todo dia fazendo minhas receitas. Né, Marquinho? Agora a gente vai adicionar aqui uma colher de fermento químico, tá? Você sabia que essa tampinha do fermento químico equivale a uma colher de sopa? Tá até escrito aqui. Então a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento químico. E a gente só vai dar uma misturadinha. Pronto. Agora é só a gente colocar na nossa assadeira, que já tá aqui untada. Nosso forno já está pré-aquecido. E aí a gente vai levar pro fogo. E qual que é o ponto desse bolo? Esse bolo você vai ficar de olho. A hora que ele estiver douradinho por cima, já tá quase na hora de você apagar seu fogo, tá? Mas fica de olho, tá? Senão ele sai cru. Então quando ele estiver douradinho por cima, bem douradinho, sem queimar. E aí já é a hora de você apagar. Equivale mais ou menos uma meia hora de forno, tá? Bora levar pro fogo? Prontinho, gente. Nosso bolo ficou pronto. Ficou muito gostoso. Ele cresceu demais, vazou, mas deu tudo certo. E agora eu vou cortar de pedacinhos pequenininhos pra guardar numa tigela pra ir comendo aos poucos. Mentira, que assim que eu pôr na mesa vai acabar. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Agora eu vou separar meus bolinhos, vou colocar todos na tigela. Um beijo, tchau e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!